Ninguém esperava que depois de 50 dias fosse chover em Goiânia. Nossos telespectadores registraram a chuva de norte a sul da cidade, no setor Bueno, no setor Parque Oeste Industrial, no setor Oeste, na Vila Canaã e também aqui na Avenida T9. Na Avenida Fué de José Seba, no Jardim Goiás, os motoqueiros sofreram com os jamelões. A chuva aliviou e muito o tempo seco em todo o estado de Goiás e fez a umidade chegar a quase 100%. As temperaturas despencaram. Segundo os meteorologistas, nesse fim de semana pode fazer 7 graus aqui em Goiânia e até menos temperatura no interior do estado. Vai ser o fim de semana perfeito para ficar em casa, debaixo de coberta. Pela região norte, nós vamos ter uma temperatura mínima em torno de 12, 13 graus, mas a máxima não vai passar dos 30 graus. Se você falar na região sul e na região central, na região leste, nós vamos ter temperatura abaixo de 10 graus, a mínima, e a máxima não vai passar dos 28 graus para esse final de semana. Agora, se você for se estender um pouco mais e chegar na região oeste, a região oeste vai ser um pouco prejudicada, porque a temperatura lá não vai ser tão amena como nas demais regiões. A previsão não mostra mais pancadas de chuva para Goiás. Só que o tempo deve continuar assim por mais alguns dias. Nós estamos aí com bastante nebulosidade, não vai ficar totalmente seco, a umidade vai estar melhor por causa das pancadas de chuvas que ocorreram antes da entrada dessa massa de ar polar fria aqui para nós no estado. Então vai ficar bem aconchegante passar-se um final de semana com essas temperaturas mais amenas.